E o fim de semana foi de violência no trânsito. Em Presidente Prudente, dois jovens morreram na madrugada de domingo num acidente no Parque do Povo. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo com a gente do local da batida. Bom dia, Nakato. Como foi esse acidente? Andréia, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, segundo informações do boletim de ocorrência, a picape veio daquela direção, depois que fez a curva ali, entrou aqui nesse trecho de reta, já veio perdendo o controle invadiu aqui a calçada e olha só, bateu diretamente aqui nessa árvore. Vou pedir até para o Gilberto Raimundo mostrar. Olha aqui, tem até sangue na árvore ainda, viu? O acidente foi muito violento. Essa batida foi tão forte que os dois jovens aí, Emerson Lima e Guilherme Souza, um de 28, outro de 29 anos, morreram na hora. Uma testemunha disse que viu a picape passar em alta velocidade aqui pela avenida, viu? Atrás dela, logo atrás, vinha também uma caminhonete, que segundo testemunhas, teria se envolvido em pelo menos duas pequenas batidas, ainda mais lá para trás, aqui ainda nessa avenida que é a 11 de maio, no Parque do Povo. Para apurar aí o que realmente aconteceu nesse trágico acidente, né, que vitimou esses dois jovens, a polícia já abriu inquérito. O condutor da caminhonete, segundo o boletim de ocorrência notícia, foi identificado de pronto, não se evadiu do local, submetido ao teste do etilômetro, constatou-se que ele não estava alcoolizado, não se furtou a nenhuma responsabilidade. Resta apurar se houve contribuição do abalroamento com a perda do controle de direção do veículo ou não. Apura-se eventual crime de homicídio, mas que também poderá se demonstrar que houve responsabilidade do acidente do condutor da Montana, o que excluiria a responsabilidade penal em face da morte dele. A gente tem imagens, inclusive, de uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial bem aqui em frente, onde aconteceu o acidente. A gente percebe que a picape, ela veio aqui nesse trecho de reta, já perdendo o controle, bateu na árvore aqui, e logo um pouco depois, né, a caminhonete chegou, e o motorista ainda da caminhonete desceu aqui, tentou pedir ajuda para os outros motoristas que passavam pela via e nos estabelecimentos aqui em volta também. Esse motorista da caminhonete de 20 anos, inclusive ele prestou depoimento à polícia, foi feito nele o teste do bafômetro, constatado aí negativo para o consumo de álcool, viu? E a gente continua acompanhando, então, esse caso aí que matou, né, duas pessoas, dois jovens, um de 28, outro de 29 anos, aqui em Presidente Prudente. Andréia. Nossa, lamentável. Obrigada, viu, na cara.